Olá, que tal? Bem-vindos à nossa classe de espanhol. Olá, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tempo verbal, nós vamos aprender um novo tempo verbal, que é o futuro. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas de você pode fazer isso. Então, hoje nós vamos ver um tempo verbal, nós chamamos de futuro simple, futuro simple, literalmente futuro simples, também pode ser chamado em alguns lugares de futuro imperfeito. Ele equivale ao nosso tempo verbal do português, futuro do presente, né? Eu comerei, eu amarei, eu beberei, eu irei, né? O tempo verbal é para falar de coisas que vão acontecer no futuro, né? E coisas certas, né? Que realmente vão acontecer, não tem dúvida. Então, eu vou colocar aqui os pronomes de sujeito, né? Os pronomes pessoais. E aí, a gente vai conjugar, né? Então, vamos conjugar o verbo amar, que é o verbo clichê para conjugação, porque ele é regular, e aí é fácil de conjugar. Para conjugar o verbo, quando ele é regular, eu tenho que separar a raiz da terminação do verbo, e como ele é regular, essa raiz vai se repetir em todas as pessoas. Ok? Depois da raiz, eu vou colocar a terminação referente a cada pessoa. Tem duas maneiras de olhar a conjugação no tempo do futuro, tá? Então, eu vou fazer essa primeira, depois eu apresento a outra maneira de olhar. Primeira maneira, colocando a raiz do verbo e colocando as terminações. Então, primeira pessoa do singular, terminação, are. Então, eu amarei, eu amarei. Repara que é bem parecido e vai ser realmente bem parecido com o português, tá? Então, eu amarei, eu amarei. Na segunda pessoa do singular, terminação, arás. Tu amarás, né? Igual o português, tu amarás. Terceira pessoa do singular, terminação, arás. Ele amará. Ela amará. Você amará. Também igual o português. Primeira pessoa do plural, terminação, aremos. Nós outros amaremos. Né? Também igual o português. Nós amaremos. Segunda pessoa do singular, terminação, areis. Vossotros amareis. Também igual o português. E terceira pessoa do plural, terminação, arán. Ellos amaran. Ellas amaran. Ustedes amaran. Aí é um pouquinho diferente do português. que o português vai usar o aotio, né? Mas a entonação é a mesma, né? Essa busca desse som é o mesmo. Arão. Amarão. Só que em espanhol não tem esse tio. Então, vai usar essa terminação an. Arán. Amaran. Ok? Então, repetindo a conjugação, o verbo amar. Qual é a segunda maneira de eu olhar para essa conjugação? Reparar que eu tenho a repetição do verbo no infinitivo, em todas as pessoas. Então, repara, em todas as pessoas, eu tenho a repetição do infinitivo do verbo. E depois eu acrescento uma determinada terminação. Que nesse caso, na primeira pessoa vai ser a letra e, com acento. Na segunda pessoa vai ser as. Perdão, na segunda pessoa vai ser as. Na terceira pessoa vai ser a. Na primeira pessoa do plural vai ser emos. Na segunda pessoa do plural vai ser ex. E na terceira pessoa do plural vai ser an. Então, eu tenho o verbo no infinitivo acrescentado nessas terminações. É uma outra maneira de eu poder olhar para essa conjugação. Então, amare, amarás, amará, amaremos, amareis, amaram. A vantagem do futuro é que eu não vou ter diferença na conjugação de um grupo verbal para o outro. Lembra, em espanhol, igual ao português, nós dividimos os verbos em grupos. Então, os verbos do primeiro grupo são verbos que terminam em AR. Amar. Em espanhol, amar, brincar, sonhar, bailar, cantar. Verbos do segundo grupo, verbos que terminam em ER. Correr, beber, querer. E verbos do terceiro grupo, verbos que terminam em IR. Partir, salir, ir. Então, eu não vou ter diferença na hora de conjugar. Como eu tinha nos outros tempos, no presente, por exemplo. Verbo amar, amar. Na primeira pessoa do plural, nosotros amamos. Verbo beber, nosotros bebemos. O verbo salir, nosotros salimos. Então, tem diferença na terminação. Amos, emos, imos. Que tem a ver com o grupo verbal. No caso do futuro, isso não vai existir. Então, essa mesma terminação serve para qualquer verbo. Claro, tirando os verbos que são irregulares, a gente vai ver na próxima aula. Mas, para verbos regulares, essa terminação serve para todos os verbos. Olhando agora aqui para o nosso livro. Aqui chama de futuro imperfecto, tá? Mas é a mesma coisa. Equivale ao futuro do presente. E aqui ele traz outros verbos. Um AR, comprar. Que é igual ao português. Com ER, ser. Que é o verbo que no presente ele é irregular. Mas no futuro ele vai ser regular. Se comporta como um verbo regular. E, em IR, o verbo ir. E também é um verbo irregular no presente. Mas no futuro se comporta como um verbo regular. E repara, a terminação é a mesma. Verbo comprar. Eu comprar, eu comprar, tu comprarás. Ele, ela, você comprará. Nós comprarão. Verbo ser, eu seré. Tu serás. Ele, ela, você será. Nosotros seremos. Vosotros sereis. Ellos, ellas, ustedes serán. E verbo IR. Yo iré. Tu irás. Él, ella, usted irá. Nosotros iremos. Vosotros ireis. Ellos, ellas, ustedes irán. E, para terminar, aqui embaixo tem algumas expressões. Alguns adverbios ou locuções adverbiais. A gente usa sempre com futuro. Então, esta tarde. Algumas dessas expressões não são exclusivas do futuro. Esta tarde. Esta noite. Expressões de tempo usando esse demonstrativo. Esta. A gente viu que pode ser usado junto com o pretérito perfeito. Esta tarde he ido al museu. Por exemplo. Esta tarde fui ao museu. Então, não são exclusivas. Mas pode ser usado com o futuro. Desde que o seu tempo de referência esteja antes do esta tarde. Então, se você está hoje de manhã e você fala esta tarde, aí é um tempo futuro. Esta tarde irei al museu. Esta noite. É a mesma coisa. Esta noite. Manhana. Aí sim, é uma expressão típica do futuro. Manhana. Amanhã. La semana próxima. Ou la semana que viene. Semana próxima. Semana que vem. El mes próximo. El mes que viene. Mês próximo. Mês que vem. El año próximo. El año que viene. Ano próximo. O ano que vem. Ok? Então, esta foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Dar o like. Comentar qualquer dúvida. Qualquer sugestão. Compartilhar este vídeo com seus amigos. E se você puder. E quiser contribuir com o meu trabalho. Na descrição dos vídeos. Tem as formas que você pode fazer isso. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta luego. E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí, eu vou. Obrigado.